Uma simulação de evacuação de escolas foi realizada em uma instituição de ensino na manhã dessa terça-feira em Governador Valadares. O treinamento, que contou com o apoio de uma equipe do Corpo de Bombeiros, aliou teoria e prática para a comunidade escolar. Alessandra Garcia e Flávio Mota acompanharam esse treinamento e trouxeram a reportagem pra gente aqui. Pode balançar. Antes do treinamento na escola estadual Rotary Club iniciar, os militares avaliaram o espaço e as possíveis áreas de segurança e rotas de fuga. Sinalização concluída, os alunos foram para o auditório aprender a parte teórica. A primeira etapa do treinamento de evacuação das escolas, iniciada nessa semana pelo Corpo de Bombeiros de Governador Valadares. Os ensinamentos foram de maneira bem interativa e a criançada estava bem afiada. Concluída essa parte, hora da prática. Então até pra se proteger, vocês vão agachar, agacha um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho só, de volta a se estirar andar. A professora vai estar aqui, ó, vocês vão sair, vão lá, vão lá, vão lá, agachadinho, tá vendo? Vocês vão sair, vão sair, vão sair, até se acabar, tá bom? Beleza? A simulação de incêndio foi dentro das salas de aula, com muita fumaça que teria sido provocada pelo fogo numa lixeira. Sirenes de alerta avisavam do perigo e que o local precisava ser abandonado. Alunos e funcionários fugiam abaixados até uma área aberta onde estavam seguros, igualzinho orientado pelos bombeiros. O nosso foco aqui é na evacuação, a gente ter esse controle de público, esse controle quanto ao pânico e também de disseminar essa cultura de prevenção tão importante. Às vezes medidas tão básicas, né, de sinalização de emergência, iluminação de emergência, mas que de fato salvam vidas. Todo esse treinamento faz parte de um programa do Corpo de Bombeiros que está sendo implementado em todas as escolas públicas da nossa região. O foco aqui é ensinar como fazer em casos de incêndio para manter a segurança de todos, mas também como não entrar em pânico, o que também pode provocar muitas mortes. O evento incêndio em si, ele não é do maior dos problemas. Então, na escola aqui, ele pode começar muito pequeno, algo simples até de ser resolvido, mas a ideia de um pânico, né, de alguém gritando incêndio, fogo, ainda mais envolvendo reunião de público, crianças, esse pânico, sim, pode se tornar um grande problema, né? Então, crianças que saem correndo, podem tropeçar, podem ser pisoteadas, podem ser imprensadas, né, podem obstruir alguma passagem com uma porta, algo simples, né, com uma porta fechada, pode se tornar um grande problema. E agora que o susto, felizmente, de brincadeirinha, passou, ficaram os ensinamentos de coisa muito séria. Eu pensei que ia pegar, tipo assim, que ia fumaçar tudo, de verdade. Eu senti, eu tava muito nervosa, tava nervosa. Sei, sei muito. E como que você vai fazer? Abaixar, agachar e ir de mão dada com os colecas. Eu pensei que a escola ia pegar fogo. Eu já sei quando aconteceu o incêndio, eu vou fazer. Se tiver pessoas, é agachar, pegar a mão do outro, assim, sair pra algum lugar que não tem nada. Eu dei a mão pra todo mundo. Ah, e a professora foi me guiando para o pátio e foi bem legal. Pra mim, o maior ganho é a segurança, né, é uma prevenção e segurança pras crianças, pros professores, pros servidores. Nós nunca tivemos uma ação dessa, uma orientação, então acho que a aprendizagem de como se portar, do que fazer numa urgência, numa emergência, em caso de incêndio, é essencial. E pra quem faltou a essa aula, a criançada explica bem qual o número que é preciso ligar em caso de perigo, além de colocar em prática todas essas medidas de segurança. Pra vocês ligarem, qual o número que é? Vamos ver? 1-9-3! 1-9-3, se precisar, tomara que não precise, né, mas todo treinamento é muito bom.